Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse início de semana, nada melhor do que começarmos aqui com a palavra bendita do nosso Deus. Aprendemos juntos princípios tremendos que Deus tem na sua palavra bendita para abençoar o nosso coração. Desde já quero mandar um abraço, doutora Kátia Rezende, o Sérgio Bueno, os nossos queridos irmãos que vão entrando aqui nessa live vai compartilhando com outras pessoas, a fim de que o máximo de pessoas possam estar aqui curtindo essa mensagem do coração de Deus. Hoje o tema é cooperação, trabalho em equipe, trazendo como exemplo aqui Davi e o grande segredo de Davi para as suas vitórias à frente do povo de Israel. Nós estamos aqui em 2 Samuel capítulo 8, versículo 1, um trecho que fala sobre as diversas vitórias de Davi nos seus tempos de batalha, nos seus tempos de guerreiro. Davi foi um grande guerreiro, um grande vencedor, alguém que em todas as pelejas e todas as batalhas que ele teve jamais sequer perdeu uma batalha, porque Deus era com ele, o Senhor exercia o seu favor, a sua graça diante de Davi, triunfando sobre os seus inimigos. E a grande pergunta é, e você, tem triunfado sobre os seus inimigos? E a Bíblia diz que o crente tem três inimigos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a inclinação para o mal, o segundo inimigo é o cosmos, o mundo contrário a Deus, aos princípios e valores do reino de Deus, e o terceiro, Satanás e seus demônios. Será que nós temos triunfado sobre os nossos inimigos? Quero mandar um abraço para o Guia Vertical também, a Camila Godói, sempre está aqui conectada conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Segundo a Samuel, capítulo 8, versículo 1, está aqui a Bíblia, vamos aprender juntos, a palavra de Deus diz, Depois disto, feriu Davi aos filisteus, e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terra, e os mediu, duas vezes um cordel, para os matar. Uma vez um cordel, para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servo de Davi, e lhe pagavam tributo. Versículo 3, também Adazazer, Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sob o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi mil e setecentos cavaleiros, vinte mil homens de pé. Davi os derrotou com todos os seus cavalos, carros, menos para cem deles que escaparam. Versículo 5, vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá, Porém, Davi matou dos sírios vinte e dois mil homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Por onde quer que ia, tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi, muito grande quantidade de bronze de betai, de berotai, cidades de Adadezer. Então, ouvindo Tói, rei de Ramate, que Davi derrotava todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão, o rei Davi, para o saudar e o congratular-se com ele por haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, porque Adadezer de contínuo fazia guerra contra Tói. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro, de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Olha só que lindo, o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado, de todas as nações que o sujeitara. Da Síria, de Moab, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque, dos desporjos de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, ganhou Davi renome quando ao voltar de ferir os sírios, matou dezoito mil homens no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom e em todo Edom, pôs guarnições e todos os Edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Aqui está o grande segredo de Davi, o Senhor lhe dava vitória por onde quer que Davi ia. Davi não perdeu sequer uma batalha, só perdeu para si mesmo, é claro, naquele pecado de Betseba, nós sabemos, matando Urias e também tomando Betseba como sua mulher. Foi um erro, foi um inimigo interno, ele não teve domínio de si, acabou falhando, pecando, nós sabemos essa história, mas graças a Deus se arrependeu, se quebrantou na presença de Deus, reconheceu seus erros e falhas, assumiu sua responsabilidade diante de Deus, e aí sim, Davi foi reerguido e renovado seus votos, e o Senhor foi com ele, agindo de misericórdia e graça, por causa do arrependimento de Davi. Quero mandar um abraço para Luciane Batini, Restaurante Que Delícias, Vinícius Guerini, o Sidney Farago também, que estão aqui online conosco, Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, fomos muito felizes pelos irmãos estarem aqui, se conectando conosco. Mas o que nós podemos aprender nesse pequeno trecho, de 2 Samuel 8, de 1 até o versículo 14? Qual era o grande segredo de Davi? Como é que Davi conquistava todas essas nações? Nós temos menção aqui de várias nações conquistadas por Davi. É porque Davi aprendeu a lei da vitória, a formação de equipe. Os valentes de Davi são relatados na Bíblia Sagrada como grandes homens de Deus, que derrotaram grandes exércitos, porque o Senhor era com Davi, e Davi também era um homem fenomenal em trabalhar com equipe. Então nós vemos aqui, de forma repetida, em 2 Samuel, o rei nos dando uma boa ilustração dessa lei da vitória e do trabalho eficiente em equipe. Davi encontra uma maneira de ajudar Israel a triunfar sobre os seus inimigos que estavam em derredor. Sempre conquistando, de novo, de novo, conservando o povo, trabalhando unido, num só coração, num só propósito, a fim de alcançar novos alvos, propósitos divinos, sonhos e projetos, e expandindo o território de Israel por todos os lados. O que nós podemos aprender com Davi sobre a conquista de pessoas e equipes? É o nosso tema de hoje, na nossa meditação aqui, em 2 Samuel 8. Uma conquista de equipe envolve oito passos que nós queremos ensinar para você aqui, avaliando a vida de Davi e ensinando ao teu coração. Será que você sabe trabalhar com outras pessoas? Será que você é uma pessoa que coopera em prol de uma obra maior do que você mesmo? Será que você tem expandido o reino de Deus no seu negócio, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, na sua empresa? Será que você tem sido uma bênção na sua família, promovida a unidade, a expansão, a conquista, a bênção, a prosperidade? Por onde você vai? Será que o Senhor tem te dado vitória? Será que você reconhece que é o Senhor quem te dá sucesso, bênção, prosperidade e vitória? Acho tremendo aqui o final do trecho 14. O Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Eu quero isso para a minha vida, querido. Não quero saber de derrota, fracasso. Não, eu quero saber de vitória. Quanto maior a tua obediência, a fidelidade e a obediência nos levam a vitórias, conquistas e muitas bênçãos e prosperidade de Deus. A obediência, a felicidade, é a filha da obediência. Vou repetir, a felicidade é uma filha da obediência. Quanto mais obedientes nós somos a Deus e aos seus propósitos, a sua palavra, mais felizes, mais abençoados, mais triunfantes, mais vitoriosos nós seremos. Como conquistar uma equipe e como triunfar sobre os nossos inimigos? Em primeiro lugar, comece com um plano. Para você triunfar, você precisa de um plano. Para você conquistar alguma coisa, comece com um plano. Você vê isso claramente em 2 Samuel 8, de 1 a 3. Vemos aqui Davi expandindo seus territórios, Davi conquistando os reinos, tudo isso estabelecendo planos estabelecidos pelo próprio Deus, que Deus derramava o coração de Davi. E Davi, baseado em planos, juntamente com seus generais, os seus valentes, conquistavam essas nações que estavam ao seu derredor e transformando-os nos seus servos, pagando tributos a Davi e Davi prosperando por todos os lados. Em segundo lugar, além de começar com um plano, desenvolva uma estrutura. Se você observar a vida de Davi e as suas conquistas, você vê que a cada momento Davi vai gerando uma estrutura maior de governo, de monarquia, de reino e também dentro dos seus exércitos. Vai conquistando, vai adquirindo carros, cavalos, guerreiros e de forma enigmática, Davi atraindo pessoas na sua direção a fim de que o seu exército se tornasse cada vez mais poderoso, desenvolvendo uma estrutura. é o segundo princípio que nós aprendemos. Terceiro, contar com um líder ungido. Toda estrutura, todo plano, precisa de um líder ungido ou uma líder, um homem, ou seja, mulher, uma pessoa ungida, capacitada pelo Senhor e o grande segredo de Davi está aqui no versículo 14. Era o Senhor que dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Por quê? Porque o coração de Davi estava em Deus, estava conectado com Deus. E na medida que o teu coração estiver conectado com Deus, Deus te dará triunfo, vitória, conquista, benção e prosperidade. Contar com um líder ungido é um dos segredos para nós formarmos grandes equipes para a glória de Deus e cooperarmos nos propósitos divinos. Em quarto lugar, priorizar os interesses de outros. Para você formar uma equipe, para você formar ali um exército de invalentes, de guerreiros, de homens e mulheres de Deus que vão trabalhar em prol dos propósitos divinos, priorize os interesses dos outros. Não seus interesses. Não seja um egoísta. Seja um altruísta. Não seja egoísta. Não pense só em você, no seu umbigo, no seu bem-estar. Não. Priorize os interesses dos outros. Nós vemos isso claramente em 2 Samuel 8,15. O quinto princípio que aprendemos é compartilhe responsabilidade com outras pessoas. Compartilhe responsabilidade com outras pessoas. Delegue tarefas. Delegue missões. Davi colocava chefes generais de guerra nos seus exércitos e sobre eles chefes de mil, chefes de cem e chefes de dez. Assim como Deus havia ensinado Moisés lá atrás com Josué também, conquistando grandes batalhas, conquistando a terra prometida, a terra de Israel. Estabeleça, desenvolva novos líderes e dê a eles novas responsabilidades. Compartilhe responsabilidade com outras pessoas. Em sexto lugar, ajudar-se mutuamente. Ajudar-se mutuamente. Segundo Samuel 10, de 9 a 12. Ajude uns aos outros. Gere na equipe um espírito de cooperação. Um ajudando o outro. Já terminou a tarefa, vai ajudar aquele que ainda está terminando. E de alguma maneira, um cooperando, um ajudando. Trabalho de equipe precisa ser fomentado no meio que você faz parte. Gerando unidade, gerando cooperação, gerando serviço. Fazendo com que os seus liderados compreendam que servir no reino de Deus maior é aquele que serve. Maior é aquele que é servo de todos. Aquele que se doa mais se torna maior no reino de Deus. porque ajuda a resolver problemas. Em sexto lugar, além de ajudar-se mutuamente, em sétimo lugar, desenvolver a obtenção de membros da equipe. Você vê que Davi cada dia mais, na medida em que ele ia conquistando novas batalhas, ele ia de forma enigmática, atraindo novos membros para o seu exército, novos membros para o seu governo, novos membros e aliados à sua nação de Israel. Desenvolva a obtenção de membros da equipe. Selecione bem aqueles que vão fazer parte da sua equipe. E se tem alguma laranja podre no meio da sacola, arranca aquela laranja podre que está contaminando a sua equipe, contaminando a turma que você lidera. Em oitavo lugar, produzir lealdade. É muito importante para que toda estrutura, todo organismo funcione bem. lealdade é um valor e é um princípio fundamental. Que, claro, você como líder ungido por Deus ou líder, mulher, né, você seja leal aos seus liderados e fomente na sua equipe, produza lealdade entre os seus liderados, a fim de que essa equipe se torne coesa, se torne unida num só propósito, num só plano, numa só estrutura, contando com um líder ungido, compartilhando responsabilidades, priorizando o interesse de outras pessoas, ajudando-se mutuamente, como nós falamos, desenvolvendo a obtenção de membros da equipe e produzindo lealdade em cada uma das pessoas. Então, é assim que você terá vitória. Esta é a lei da vitória, a formação de uma grande equipe. Quanto maior a sua equipe, maior o seu ministério, maior a sua empresa, maior o seu negócio, melhor vai ser o andamento junto à sua equipe de trabalho, melhor será a sua casa. Então, precisamos arrumar a casa, precisamos arrumar as coisas, precisamos formar equipes vitoriosas, triunfantes, assim como Davi formou, com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, e sendo líderes segundo o coração de Deus, seremos como Davi nesse sentido, cada vez mais o Senhor lhe ia dando vitória. eu quero declarar vitória, graça, bênção, são maravilhas do Senhor sobre a tua vida, se você colocar em prática esses oito princípios que eu ensinei para vocês. Comece com um plano, segundo lugar, desenvolva uma estrutura, terceiro lugar, conte com o líder ungido, quarto lugar, priorize os interesses do outro, quinto lugar, compartilhe responsabilidades com outros, sexto lugar, ajudem-se mutuamente uns aos outros, e em sétimo, desenvolva a obtenção de novos membros para a equipe, e oitavo lugar, produza lealdade no meio do seu povo, no meio da sua equipe de trabalho, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vocês, aqui no link descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, nessa quarta-feira temos o culto da fé, vem estar conosco, sábado o culto da mocidade, e no domingo de manhã às nove e às dezenove horas o pastor Irã Góes estará conosco, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração, vem estar conosco, igreja Casa na Rocha, doutor Camargo 4555, aqui no link descrição também tem todas as informações de como você pode exercer generosidade, e ao mesmo tempo contribuir com esse ministério, faça isso desde já, te agradecemos de todo o coração, e que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, que o Senhor estabeleça o seu favor, a sua vitória, a sua graça, a sua glória, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, não vale encantamento, nem maldição, mas a bênção, a graça do Senhor, assim como o Senhor foi com Davi, dando vitória em todas as batalhas que ele travava, que o Senhor te dê vitória, graça, bênção, sabedoria na formação de equipes, em produzir unidade em meio aos seus, dando graça e glória, sempre vitória, e honra ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, amém e amém.